ZYK 506, esta é a Rádio Mix AM 770 KHz, fazendo a migração em FM 82,9 MHz, uma emissora classe A Limeira, São Paulo, na internet, radiomixlimeira.com.br, com aplicativo para Android e iOS, Mix multiplataforma no YouTube, Rádio Mix FM 82,9 Limeira, conectada com você. De segunda a sábado, às quatro horas da manhã, você ouve o programa Parada Sertaneja, primeira edição, música sertaneja raiz e moda de viola caipira de qualidade. A apresentação, Marquinhos Pérez, na Mix FM 82,9. Mix, conectada com você. Nós agradecemos a principal pessoa do rádio, você ouvinte, Rádio Mix FM 82,9 Limeira. Boa noite. Você está na 82,9 FM, Rádio Mix. Sua manhã mais gostosa, 82,9 FM. E vamos para o sorteio, porque hoje, todo mundo que participou, e graças a Deus, muitos ouvintes me deram esse prazer de participar aqui do programa, de eu mandar aquele alô, aquele abraço, aquele beijo gostoso, com mensagens escritas, de áudio, então muito obrigada a todos vocês. E agora, para a gente poder finalizar o programa, duas pessoas, dois ouvintes serão contemplados, cada um com uma família no cinema, que são quatro ingressos, eu mando através do WhatsApp, tá bom? Você que deixou o nome e for o ganhador pelo WhatsApp, eu mando esses códigos para garantir a sua entrada no cinema. Então vamos lá. Sistema rodando. Boa sorte para todo mundo que participou. Primeiro Família no Cinema, já parou o sistema, tá tudo certo aqui, vai para a Angelina do Nossa Senhora das Dores. Angelina do bairro Nossa Senhora das Dores ganhou a primeira família no cinema. Angelina, tô mandando para você aqui, tá bom? O nosso primeiro voucher, né, que são quatro vouchers, quatro entradas, quatro ingressos, que você vai garantir a sua entrada de mais três pessoas no cinema. Tá bom? Então tá aí, o nosso primeiro, nossos primeiros quatro vouchers. E agora, mais um sorteio, o último do dia de hoje. Vamos lá então, sistema rodando. Parou o sistema. Quem leva o segundo Família no Cinema com quatro entradas, quatro vouchers, quatro códigos para entrar no cinema, garantir a sua entrada no cinema, é a Cristina, Cristina Isabel Ferreira. Cristina Isabel Ferreira, você também foi a contemplada. Tô passando para você os códigos, tudo certinho para garantir as entradas no cinema. Então, quem ganhou foi Angelina e também a Cristina Isabel. Todos vocês podem ir no cinema o dia que quiser, até o dia 31 de maio, tá bom? Até o dia 31 de maio, entradas garantidas para vocês. Tô ficando por aqui, tchau, fiquem com Deus. Na sequência, o programa Polêmica, beijo e um ótimo e abençoado fim de semana. Você está na oitenta e dois vírgula nove FM. Rádio Mix FM, oitenta e dois vírgula nove. Todo dia com você. Jornalismo com credibilidade. Notícias a toda hora. Curta a nossa página no Facebook e fique bem informado. Facebook ponto com barra Rádio Mix FM, oitenta e dois vírgula nove Limeira. As comissões de vereadores fortalecem o serviço público limeirense. Talvez você não saiba, mas na Câmara são formadas comissões para tratar de muitos assuntos importantes para a cidade, como saúde, educação, segurança e muitos outros. Elas têm a missão de analisar, promover estudos, audiências públicas, emitir pareceres sobre projetos de lei e também fiscalizam o executivo. O trabalho das comissões torna Limeira mais forte e democrática. Saiba mais sobre o assunto em limeira.sp.leg.br. Você está na oitenta e dois vírgula nove FM, Rádio Mix. Você também pode ouvir e assistir a Rádio Mix no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS e Android ou pelo portal radiomixlimeira.com.br. Mix FM oitenta e dois vírgula nove, a rádio conectada com você. Bom dia! Começa agora na Rádio Mix Polêmica com Oswaldo Davoli. Música 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 11 horas, um minuto. Hoje é sexta-feira, dia vinte e nove de abril. E primeiro de maio chegando, com feriado. Nós estamos recebendo aqui, nós havíamos anunciado ontem, a presença do prefeito Mário Botiol. Bom, eu tenho até orgulho de poder falar e ter falado com tantos e tantos prefeitos, de fazer uma programação, e isso não é de hoje, que eu acho que o prefeito tem que conversar com a população. Não é eu ficar fazendo pergunta aqui, vai ter buraco, o mato cresceu, mas interagindo um pouco com o povo de Nimeira. Eu acho importante, eu acho que isso aí traz um pouco mais de segurança, inclusive, para a própria população. E eu sempre agradeço, vou sempre agradecer. Eu estava me lembrando aqui, viu Mário, quando eu trabalhei na TV Tati aqui em Nimeira, eu dei uma dica para o apresentador que tinha lá de Ribeirão Preto, depois eu vou tentar lembrar o nome dele. E ele começou a fazer o programa na televisão de Campinas, levando os prefeitos, os deputados. Isso aí deu a ele um know-how muito grande para se tornar um grande radialista. O Pimenta. É o Tom Pimenta. É o Tom Pimenta. Obrigado por me lembrar. Eu acho que você concedeu muita entrevista para ele. Bom dia. Bom dia da Vole. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre agradeço a oportunidade de poder interagir com a população, que é a nossa obrigação. Eu participei várias vezes, presencialmente, lá com o Elton. Depois ele acabou deixando a TV. Eu nem me lembro qual é a última bandeira. Antes, eu não me lembro. Depois a TVB, é porque o dono, o Chaim Zaya, que era dono da TV Tati aqui em Limeira, ele comprou a TV Tati. E o nome Tati, você sabe por quê? Não sei. Ele tem duas filhas. Uma chama Tayane, outra Tuane. É Tayane e Tiane. Então é a TV Tati. E eu levei... Olha como é que é a história. Quando o Pedrinho foi eleito prefeito de Limeira, lá em 1996, lá há muitos e muitos anos, eu levei o Pedrinho para conhecê-lo lá. Ele pediu para que levasse. O Acácio foi dirigindo o carro, foi lá atrás, junto com o Pedrinho, conversando. Foi importante na época. Mas eu até o papo. Então, desde aquele tempo, ele interagia com o Limeira. Ele precisava manter um contato, porque a TV é de Limeira. E até hoje, apesar de ser de Campinas, hoje a Rede Família, a geração é de Limeira. É uma TV de Limeira. Então ele comprou também agora a TV Record. A TV Tati Record. É muito rico. É um homem muito rico. Ele tem um colégio lá em Ribeirão Preto. É educacional. É, educacional. E ele é muito rico. Então eu sugiro, por que você não faz um programa regional? Então ele entrou nessa. Depois eu ia continuar fazendo. Ele ficou doente. Eu não vou trabalhar mais, não. Chega, mas tá bom. Mas é bom. Tivemos essa oportunidade presencialmente. Depois ele deixou a TV. Acho que ficou no período da pandemia, inclusive. Ele teve os problemas de saúde. Exatamente. E agora ele continua fazendo o programa, mas é uma produção própria. Mas é lá em Ribeirão. É, mas é no YouTube. No YouTube, Renato. Eu não sabia. O YouTube. É, daí, acho que tem umas três semanas atrás. Quatro. Não estou bem lembrado. Você fez a aula. Eu já fiz três vezes pelo YouTube. E ele tem um neto que vai casar, um neto ou uma neta, que vai casar com uma pessoa que é daqui da família, da família Ferrari. Então, todas as vezes que eu converso com ele, ele fala, meus parentes aí, como é que vão? Tá tudo bem? Ele é boa, boa gente. Mário, como é que tá? Tá tudo bem? Você tá meio... Eu percebi, né? Quando você entrou, eu falei, você tá meio abatido, tal, tal. Aí o Xandu perguntou, tá cansado, prefeito? A vida de prefeito não é fácil. Não é fácil. Eu acabei de fazer uma matéria agora, que eu não tenho nada a ver com isso, mas nós temos que passar a informação sobre o título eleitoral. E essa matéria eu vou mostrar na segunda-feira. Estão brincando. Estão mandando o zap para toda a população. Tem muito fake news nessa história. Para ir regularizar o título. Depois nós vamos falar a respeito disso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Já existe a desconfiança de que podem manipular a eleição. Há uma preocupação nesse sentido. Então, é preciso explicar para o povo. Isso é preocupante, né? Olha, é sempre preocupante. Eu falo assim que as mídias, elas, lógico, trouxeram facilidades para todo mundo. Mas elas também trouxeram problemas dessa natureza, né? As pessoas, às vezes, não. Os mal-intencionados usam informações que são informações reais, mas com outros objetivos. E a questão do título eleitoral, acho que dia 4 é o último dia. 4 de maio, né? O cartório eleitoral, ele vai ficar de plantão amanhã das 9, das 11 às 5 da tarde, amanhã e domingo. E dia 2, 3 e 4, segunda, terça e quarta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, vai ter esse plantão aí para todo mundo regularizar, que depois não dá mais tempo. É, para quem quiser exercer o direito do voto no dia 2 de outubro próximo, precisa estar até o dia 4 de maio com a sua situação eleitoral regularizada. Aqueles que vão transferir os títulos, aqueles que vão fazer o seu título, né? Que são aqueles jovens de 16 anos que ainda não tiraram o título, ainda dá tempo de tirar até o dia 4 de maio, né? Depois disso, só na próxima eleição. Você desconfia do resultado da eleição? Não, não tenho desconfiança. Até porque fazem 25 anos que isso é feito, e todo mundo que está desconfiando hoje foi eleito pelo mesmo sistema. Eu não sou entendido dessa área, né? Aliás, entendo pouco. Mas a gente vê as informações, conhece as informações, enfim, acho que esse é o momento, o momento de se falar do sistema não é na véspera da eleição. Então, você concorda com o Barroso? Eu concordo. O sistema funciona, que não significa que não deva ser auditado, não deva ser acompanhado. Ah, bom, você me assustou agora. Não. O que os militares pedem é que seja auditado. Você votou, sai uma filipeta lá, pronto, que você votou. Eles não querem que seja de papel o voto. Muita gente confunde, Mara. Então. O que eles querem? E não existe esse mecanismo. Não, esse mecanismo não existe, mas existe a hora que termina. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas eleições, participei delas. Mas é diferente para o prefeito, Mara. Então, olha só. Não pode, o que o presidente disse numa sala secreta, olha, quem ganha a eleição foi fulano. Bom, eu não sei se é na sala secreta, mas qualquer cidadão, a hora que fecha a urna, a hora que fecha a urna, os partidos todos, eles têm o direito de pegar, esqueci o nome. Mas você não entra dentro do sistema? Não, você não entra no sistema. Ou software, ninguém sabe como é que é. Não, você não entra dentro do sistema. Mas você... Esqueci o nome. Então, tá bom, porque a discussão vai ser pesada aqui. É, a Filipeta, mas tem outro nome. A Filipeta. Acabou a eleição, fechou a urna. Ela tem uma... Você pega o resultado ali, o nome, o número de votos de cada um. Se você quiser conferir quantos votos tem, quantas pessoas assinaram na lista, você confere. O número de votos. E vai para a presidente, quer mandar direto? Não, qualquer um. Para Brasília? Não, qualquer um. Sei não. Eu não estou falando do resultado. Estou dizendo assim, sai a Filipeta daquela urna, fala lá, presidente A, teve 50 votos, presidente B, 40, presidente C, 100 votos. Quantos votos teve na urna? 200 votos. Se o fiscal do partido quiser pegar essa Filipeta... Ele pode impugnar até, se caso. Ele pode impugnar, não. Pode entrar com... Com recurso na hora. Com recurso na hora. Ele pega a Filipeta 200 votos. Eu quero contar, ver quantas pessoas votaram aqui nessa urna. O Davoni teve 100 votos, o Mário 90. Peraí, não está certo isso aí. Assim, no... Como é que fala? Onde você assina? Todo mundo que vai fazer... Vai votar, assina. Assina o documento lá. Todo mundo assina. Você pode contar lá quantas assinaturas tem. Teve 200? Teve? Tem 200 votos? Tem. Peraí. Tem 100 assinaturas, mas tem 200 votos. Tem voto a mais aqui. Não, mas isso aí eu não sabia. Tem. Você tem para presidente isso aí. Tem, mas é a mesma coisa. Acabou a urna, aperta o botão lá, eles encerram a urna, pede a Filipeta, os responsáveis pelos partidos, os fiscais podem fazer isso. Eu fiz isso. Na minha eleição para deputado, na minha eleição... Na primeira eleição e na segunda eleição. Eu terminei o horário de votação, eu estava numa escola. Aí peguei várias urnas de curiosidade para ver quantos votos eu tinha tido. Não sabia disso aí, não. Tem? Tem a Filipetinha. Pode dar o recado aí. É chamar boletim de urna. A gente chama a Filipeta porque é uma Filipeta mesmo, mas é o boletim de urna. Não estou dizendo que tenha como a gente conferir se o presidente A recebeu 50 votos, ele recebeu 50 mesmo. Mas está ali na urna, no sistema. Então existem esses acompanhamentos, as auditorias. Olha, eu não vejo desconfiança. Ontem eu ouvi o presidente falar que precisa botar um cano a mais para a direita para ir na sala secreta. Desculpa o que aconteceu aqui que eu estou meio com... Para ir na sala secreta, a finalização, a totalização é feita pelo próprio sistema. E não tem nada que é... Que bom que você desconfie. Olha, eu não desconfio mesmo. Aliás, eu disputei quatro eleições. Para vereador, foi União Eletrônica, para deputado estadual foi Eletrônica e duas para prefeito. Foram União Eletrônica. Em nenhum momento me causou desconfiança. Que bom. Que bom. Aliás, por exemplo, para deputado me faltaram 92 votos. Mas não fiquei com dúvida. Eu confiei no sistema. 92 é pouquinho, né? Perto de 40 mil votos. Puxa, você é pequeno. 39 mil votos é pouco. Você não pediu recontagem? Não, não pedi recontagem. Eu confiei. O resultado está feito. É isso aí, mano. O que é de 92? É, não. Eu não participo disso. Eu não participo disso. Eu não sei o que é. Essa semana eu conversei com o pessoal do PSD, o APRA, que é o secretário do partido. Nós nos reunimos terça-feira. E, lógico, o assunto é eleição, é votação e tal. E começou a contar. Falar, olha, o fulano lá, o prefeito, não sei de onde, não ganhou eleição por 17 votos. O outro não assumiu um compromisso, perdeu a eleição e fica com aquilo na cabeça, até hoje, martelando. Eu falei assim, olha, eu não fui eleito por 92 votos em 2014, mas eu me lembro como se fosse hoje. Acabou a eleição, eu saí da minha casa, fui no escritório onde a gente tinha o nosso pessoal e disse a eles, acabou a eleição. Acabou. E nós fizemos tudo... O que era possível fazer. Tudo o que era possível. Não tem nada que eu falasse, olha, mas se tivesse... Não tem se aqui. Não tem se. Nós fizemos tudo o que era possível dentro dos nossos limites pessoais, dos limites estruturais. Acabou. E estamos felizes por o que fizemos. Participamos de um processo, conseguimos contribuir com informações positivas e ponto. Vamos embora para casa e a vida continua. E apagou da minha cabeça isso. Aquilo não ficou martelando nem um minuto na minha cabeça. não ficou. Mas isso é de cada um. É lógico que 92 votos está... 96... 99,6% das urnas apuradas. Faltava 0,4% de urna. Eu estava o eleito. Eu estava lembrando a Maraíza. Meu Deus. Seis votos. Seis votos. Duas vezes. Duas vezes. Lógico. Maraíza. Nossa, nós conversamos sobre isso aqui. Fiquei muito nervoso. Mas é... Mas é assim. Eu estava lá. A hora que começou a virar, 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 virou. Eu falei, foi embora. Porque eu já... As minhas urnas onde eu tinha... Já tinha sido... Acabou. Deixa eu mandar um abraço para a Laurinha. Ela está lá em Bragança, Paulista. Na casa da tia dela. Eles estão vendo a gente lá, viu? Abraço, Laura. Abraço aí para vocês. Ô, tia. A tia eu ouvi dizer que ela é PT, mas não é não. Eu acho que ela não é não. Mário, por que o Lula não vai na rua, hein? Agora parece que ele vai sair na rua. Ele vai pegar o avião aí e vai passar uns dias em Pretória, na África. Por que ele não sai na África? Você viu o Ciro Gomes ontem? Que vergonha. O que está acontecendo, hein? É bom ouvir a sua palavra a respeito disso. Davo, olha, acho que a nossa situação, a situação que o país vive no momento, prestes nas vésperas da eleição, a eleição está aí. Ah, em outubro, não, mas está aí já. É muito ruim essa polarização. Mas ninguém está polarizando. Nossa, se não está. Eu acho que não. Mas lógico que está, já polarizou. Você acha que o Bolsonaro e a imprensa, a verdadeira imprensa, chamar o Lula de ladrão é polarizar? Não, não, eu não vou entrar no conteúdo das coisas. Não, não, eu estou falando, mas... Eu estou dizendo a forma de tratar. Na verdade, nós estamos falando da pobreza contra os costumes. Não existe outra... Tomara que existisse, se eu tivesse errado a terceira via para chegar na eleição, com a condição de ganhar a eleição. Mas, Mario, não conspira tudo a favor do Bolsonaro que ele fez nesses quatro anos? Olha, eu acho que sim. Há uma notícia em quatro anos que o que de bom ele fez pelo consórcio da imprensa? É difícil trabalhar assim. Olha, eu não estou dizendo que eu sou contra o Bolsonaro, não. Não, não, não. O que eu gostaria é que tivesse mais alternativas para a gente poder ter mais opções. Mas Lula, eu não quero. Dória é a opção? Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que polarizou, é porque... Porque é o Lula também. São duas pontas aí. E não vejo. Eu espero que o Bolsonaro cresça, continue crescendo. Eu não quero ver o PT de novo no poder. Não quero. Pela história que tem. Vou falar assim, o Bolsonaro fez um puxa de um mandato exuberante, com grandes realizações. Você pegou uma pandemia também, pelo amor de Deus. Vou falar assim, talvez não tenha feito, mas andou com a regra, andou direitinho. Jogou dentro das quatro linhas, né? É isso, não tem problemas de natureza nenhuma, de denúncias, de corrupção, de desvios. Isso é obrigação. Você subiu a escada do fórum nesses cinco anos que você está lá? Falar só que se confia de alguma coisa? Não, eu subi na escada do fórum para alguns eventos oficiais e para reuniões com o Suízo. Mas isso não é orgulho. Primeiro obrigação. É obrigação. Depois um orgulho. Lógico. A história vai contar isso aí. Quem está na gestão pública está sujeito a todo momento de ter problema. Claro. Tendo culpa ou não tendo culpa. Exato. Mas o que o Bolsonaro fez foi um mandato limpo. Podia ter feito mais, ter melhorado, cuidado mais da economia, ter se posicionado melhor. E isso eu acho que ele é o presidente, tem o modo dele, tem o jeito dele. Ele só falta um pouquinho de respeitar a instituição, o presidente, né? O presidente pode emitir as suas opiniões e deve. Mas cada vez que ele fala, e com todo, não estou me comparando com o presidente, mas eu, prefeito de Limeira, o doutor Zé Evaldo de aqui, Engenheiro Coelho, anelita de Iracemápolis, não interessa o tamanho. É autoridade, né? Cidade maior, cidade menor. O prefeito abre a boca, ele fala, isso tem repercussão positiva e negativa, sempre tem. O que dirá o presidente? Cada vez que o presidente fala, mexe com o mundo. Com milhões de pessoas. Então, é nesse aspecto que eu acho que o Bolsonaro precisava ser mais equilibrado, mas PT, sem chance. Você, quando ganhou, foi reeleito, você chegou a temer um pouco de não conseguir? Você chegou a esse ponto ou não chegou em dia nenhum? Você fala assim... Candidato à reeleição. O que dá para falar uma coisa aqui que eu achei interessante? O cara que é prefeito e não se reelege porque não foi bom prefeito. Nesse sentido que eu quis dizer. Você teve alguma dúvida da sua reeleição? Davoli, se eu falar assim que eu não tive dúvida, parece prepotência. Arrogância da minha parte, coisa que eu não sou. Mas a gente tinha consciência daquilo que nós realizamos. Exatamente. Daquilo que nós entregamos. De tudo o que foi feito ao longo de três anos e quase quatro anos. Três anos e oito meses, dez meses. Nós tínhamos essa consciência do que nós entregamos. E confiávamos que a população reconheceria. Lógico que no começo do ano eleitoral foi um pouco mais complicado. Vem a pandemia, desestruturou, depois ajudou. Mas nós tínhamos confiança no que nós havíamos realizado. Se eu não tivesse confiança, primeiro de tudo, eu não iria para a reeleição. Se eu não tivesse confiança naquilo que nós realizamos. Não iria. Porque a gente entrar em algo que você tem certeza que você não tem chance, aí é dar cara a tapa, aí é burrice. Você está falando com um monte de candidato a presidente. Então, eu não me acho um gênio, mas burro eu não sou. Nem eu, nem as pessoas que estão conosco. Então, assim, consciência do que nós fizemos, nós tínhamos. Garantia da reeleição é voto. Um espirro mal dado, numa hora errada, você perde a eleição, mesmo tendo feito tudo certinho. Então, esse é o contexto eleitoral. Mas, confiar no que nós fizemos, nós confiamos. Tantos confiamos que fomos para a reeleição e a população reconheceu aquilo que nós entregamos e nos deu a oportunidade de fazermos mais um mandato com uma responsabilidade maior. É de fazer mais e melhor do que nós fizemos na primeira gestão. Então, estamos caminhando com bastante firmeza para que isso aconteça e vai acontecer. Eu vou entrar direto na política das eleições de outubro. Depois eu vou perguntar alguma coisa à cidade. O que levou você a tomar uma decisão? Eu conheço a sua esposa, sei da responsabilidade que ela tem, da ousadia que ela tem. Ela não é política. Ela pode até passar por alguma coisa de constrangimento durante campanha. Ela deve ser, não foi homologada, ela é uma pré-candidata a deputado. A Roberta tem garra. Eu vi isso na campanha do agasalho, dos anos anteriores. Ela saía e enfrentava, e eu gosto de gente assim. Eu acho importante você enfrentar. O que levou você a pensar nesse aspecto? Porque você trouxe para o seu eu responsabilidade também. Porque você é o prefeito. É o que você diz, né? Que a gente fala na posição que você está. Claro que você acredita. Eu acho que ela tem potencial para isso. Eu não posso dizer que ela está eleita, não está. Mas é uma senhora de respeito. E isso o Brasil está precisando. O que levou você a tomar essa decisão? O Davoli, desde quando eu e mais meia dúzia de amigos, no melhor dos bons sentidos, em 2008 resolvemos participar da eleição para vereador e fui eleito, com 2.600 e 1 votos, uma votação bem expressiva, para quem nunca tinha participado de nada, a Roberta sempre me acompanhou. E nós sempre conversamos de eleição juntos. Não é nada assim, Fló, eu vou fazer, pronto, acabou. Se a mulher, ou se o esposo de uma candidata não estiver de acordo, não estiver junto, as coisas não acontecem. Então foi isso na eleição para vereador, depois de disputar a eleição para deputada, a Roberta caminhou junto para deputada estadual, é algo que ela vai pleitear nas próximas eleições. Na primeira eleição para prefeito, na segunda, no processo eleitoral, sofreu como todos nós sofremos. Os embates, as injúrias, as mentiras. Então, assim, a vida vai ensinando. Ela trabalhou bastante, já tinha um histórico, a família tem um histórico de trabalho voluntário. A avó, a avó Jandira. Isso ajuda muito. A avó Jandira, que eu não conheci, nem ela conheceu, porque morreu nova, morava em Iracemapos, era uma enfermeira e cuidava gratuitamente das pessoas. A dona Dalva fez trabalhos voluntários a vida toda. Então, ela tem um histórico familiar de proximidade com as pessoas, de que mais precisam. E, dentro do fundo, como presidente do fundo, que ela se afastou agora recentemente, porque estava eleitoral, ela sempre foi muito ativa, muito proativa, junto com o grupo que ela tinha, e avançou bastante. Pensar em candidatura, na verdade, nós nunca paramos e pensamos em candidatura. E a verdade é que esse fato surgiu numa entrevista dela aqui com o Quintal. Não sei se você estava junto. Estava aqui. Você estava junto, ela estava aqui. em tom meio de brincadeira, de provocação. Até então, nós nunca... Sempre tem assim, falar, vai ter eleição, vai ter eleição, mas nunca havíamos sentado para fazer assim, olha, você tem potencial, você já pensou, vamos pensar. Nós nunca fizemos... Você nunca chegou a esse ponto. Nós nunca tivemos uma conversa dessa natureza. Como isso aconteceu de uma outra maneira, daí você começa a parar. Para para pensar. Começa por isso. Isso é legal, isso é que é bom. Por isso, numa perspectiva de que é possível, né? E avaliar, falando, não, isso é possível, tem potencial, o que que isso vai custar pessoalmente, no sentido pessoal mesmo de desgaste, está preparado, não está preparado, vai ser bom para quem? Primeiro de tudo, é bom para quem? É bom para a população. Ter um deputado estadual, primeiro deputado estadual, que tenha convergência e proximidade, com, pelo menos, com mais um período de gestão que eu estarei até 2024. Tenha mais afinidade. Mais afinidade. Exatamente, esse é o termo. Mais afinidade, tenha princípios e valores idênticos que fazem com que o caminho seja menos difícil para ser trilhado. e isso veio acontecendo e aí a gente teve acesso a algumas pesquisas que não fomos nós que fizemos. Pesquisa onde apareceu com percentual, é lógico, na estimulada. A partir daí é que a gente acabou ficando mais, pensando mais positivamente e as coisas foram avançando, foram criando o corpo, esse assunto começou a permear vários segmentos. Ela chegou a falar, não, não quero, porque tem uma hora aqui. Vou recuar, não é isso. Olha, como isso aconteceu de uma forma natural, não foi nada de caso pensado, nada de, não, vamos fazer isso, porque isso vai ser... Não houve emergência. Não houve, isso aconteceu naturalmente, essa ideia foi amadurecendo, a Roberta é muito tranquila, o seu jeito de ser, é bem tranquilo. A gente lidou com isso assim, como se fosse uma construção que aconteceu naturalmente. Foi criando o corpo, um falando, ah, Roberta é um bom nome, Roberta é um bom nome, fez um bom trabalho. Ah, que legal, que bacana, é uma opção positiva. Até que no início desse ano, precisava tomar uma decisão mais firme, até por conta da questão da legislação eleitoral. e no tempo hábil e no tempo legal, ela se afastou da presidência do fundo, da presidência do conselho do fundo, continua trabalhando, continua fazendo o seu trabalho da mesma maneira, mas a presidente do fundo hoje é a Lígia Zampar, que dá continuidade no trabalho da maneira oficial. E ela continua com as suas atividades, andando, recebendo pessoas, conversando. Isso modificou o jeito? Não, não modificou, só fica um pouco mais acelerado na medida em que os compromissos passam a ser maiores, em número, em quantidade, em importância, enfim. Mas está caminhando, acho que é um nome positivo, e vamos para a eleição, fazer o que tem que ser feito, trabalhar. Até que partido que ela se filiou? No PSD. PSD? No PSD. Que é o seu partido, o partido do Quintal. Partido do Quintal, Partido do Kassab, do Zé, do Everton, que também é vereador conosco, e está caminhando, está trabalhando. Eu dei uma prensa no Betinho aqui, ele é do Lula, né? O PV está junto com o Lula, na federação, quero ver como é que ele vai se virar. Ô, Davo, olha, você com todo o respeito, com todo o respeito mesmo aos partidos, eu sempre brinco assim, né, que se partido fosse bom, chamava unido, não chamava partido, né? Partido, boa ideia. Mas a legislação eleitoral nos impõe estar filiado a um partido, isso é a lei. Eu penso que o Congresso precisa avançar na mudança da legislação eleitoral, precisa ter um número bem menor de partidos, mas partidos consistentes, onde trata e discuta questões ideológicas, e tem um conteúdo programático, e seguir esse conteúdo programático. Não existe 30 conteúdos programáticos diferentes, não existe, né? 30 partidos, 33 partidos, não tem. Não tem necessidade, né? Então eu falo sempre assim, que podia ter cinco, né? Um de centro, centro-esquerda e esquerda, centro-direita e direita, cinco partidos, com ideologias bem estabelecidas, com conteúdos programáticos que possam ser discutidos, e ser levado à população, a população entender. Desses cinco aí, teria o PSOL, PCdoB e o PT, não esqueça disso, só sobrava dois, bom. Ô, Davole, aí o processo está aberto. Não, só para ilustrar. Cada um vai se encaixar dentro, cada pessoa vai se encaixar dentro da ideologia e do conteúdo programático, que melhor entender. Pode ser que tenha esses três que você falou, mas pode ser que os outros dois tenham muito mais gente, muito mais potencial, muito mais voto. Que eu acho que vai acontecer. 11h29, eu vou para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar de Limeira. eu gostei de uma atuação do Mário, a gente conversa sobre ousadia, de vez em quando você precisa dar umas pancadas também. O que eu ouvi sobre a humanitária, o que eu conversei com o Mário, com o doutor Vito, a humanitária precisa de mudança, e falaram, é um crime fechar a humanitária, ele deu a resposta. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Você está na 82,9 FM, Rádio Mix. Nós somos Edson e Hudson. Assista ao clipe da nossa nova música criada em parceria com o Grupo Bom Pastor. Ela é uma homenagem a todos aqueles que perderam um ente querido. É verdade, Hudson. Para assistir ao clipe, é só acessar grupobompastor.com.br barra Edson e Hudson. Nesta página, também dá para concorrer a um chapéu e um posto ser autografado por nós. Acesse grupobompastor.com.br barra Edson e Hudson. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. São 19 horas e 44 minutos. Mais uma vez, um beijão aqui para o meu pai de Mundo Silva. Ele manda o seguinte, olha que sexta-feira, portanto amanhã, tem uma decisão sobre a transmissão da Libertadores pelos próximos quatro anos. SBT e Globo disputam na TV aberta e na TV fechada a Globo desistiu, abrindo grande possibilidade para a ESPN. Sim, Edmar, mas tem uma preferência pelo SBT. Se o SBT não pagar, aí a Globo pode comprar. E tem um detalhe, acho que a CBF fez alguma marcação sobre o negócio das transmissões dos times para os jogos da Série D. tem um negócio, porque eu não sei, a CBF quer punir os times que não transmitiram os jogos da Série D, forçando os times a fechar acordo com a Instat, se eu não me engano. Então está meio estranho aí um negócio que saiu hoje. Eu acho que a culpa é da própria CBF. Igor Gomes faz o primeiro gol do Tricolaço. Milagre. São Paulo 1x0, gol do Igor Gomes. Bom, chegou para a gente aqui o material do Djalma, duas respostas do volante Djalma titular da Internacional e ele que é chamado pelo torcedor de Patrick de Paula. Acompanhe o que disse de Djalma hoje à tarde na coletiva de imprensa da Inter. Acredito que sim. O grupo vem dando uma cara, como vocês estão vendo. O Roger sempre, como o Capita falou, o Roger sempre procura ter uma boa intensidade, sempre pôr o pé na bola, marcar, jogar. Então esse time vai dar uma cara boa, já está dando, né? Então vai dar muito resultado esse grupo da Série D. Então o Roger, ele estuda bastante, né? Os adversários que a gente vamos enfrentar para a gente trabalhar em cima dos pontos mais fracos, querendo dizer, né? Então essa semana temos uma proporção de jogo onde vamos jogar em cima do erro do adversário. O mais importante é fazer uma boa viagem para Nova Venésia e pontuar lá. É isso daí que a Inter de Limeira tem em mente, o nosso grupo tem em mente, o grupo está com um objetivo só, então esse é o recado. Vamos para Nova Venésia, vamos pontuar. Valeu, boa sorte para você, Djalma, menino de muito futuro, sem dúvida alguma. Bom, espaço para o nosso Regis Rezin aqui do nosso programa, o nosso Márcio Terra, o nosso correspondente internacional. Que matéria que ele fez falando das semifinais da Champions League. Tivemos na Inglaterra o Manchester City jogando contra o Real Madrid, foi 4x3 para o City e o Liverpool ganhando de 2x0 do Vídeo Real. Com vocês, Tapete Vermelho. Chega chegando, Márcio Terra. Muito bem, amigos do Pimba nos esportes. Nós estamos aqui novamente, na frente da onde? É, olha ali, olha ali, o gigante de Liverpool. É, o estádio do Enfio, que hoje à noite recebe a semifinal da Liga dos Campeões. E você não vai perder nadinha aqui na programação, tudo o que acontecer em volta aqui do estádio, as movimentações, aquela coisa gostosa, aquela energia boa antes de uma partida. Logicamente também que a gente vai acompanhar a chegada das duas delegações, tanto do Liverpool, tanto do Vila Real. E você acompanha tudo com a gente aqui. fica ligadinho aí. Doze graus marca a temperatura aqui na cidade de Liverpool nesse momento. A probabilidade de chegar a oito a nove graus da noite é muito grande. Com certeza, isso não será o motivo para que os jogadores não se doem lá dentro do campo. Não se entregue, né? Acho que para qualquer jogador, para qualquer técnico, é grande motivação ou um grande sonho da vida deles chegarem a uma final da Liga dos Campeões. Só para rodapé de informação aqui, porque aqui no programa Pimba nos Esportes você fica bem informado de tudo o que acontece. Olha só, a cidade de Vila Real tem cerca aí de 50 mil habitantes, né? E hoje aqui no estádio do Enfield 6% de sua população estará aqui. Mas por que isso? Porque o clube fez uma ação de pagar 50% do ticket e também 50% da passagem de avião da Espanha até aqui a cidade de Liverpool na Inglaterra. Ou seja, o senhor Fernando Roigo que é o proprietário do time do Vila Real tirou o escorpião do bolso e falou vamos para cima dos Red e vamos buscar o tão sonhado final. Tão sonhado da final e quem sabe aí também o título da Liga dos Campeões. É, para todo grande sucesso tem que ter investimento. Vocês não acham? Ouvinte sempre conectado participa da programação da Mix no WhatsApp 19 3404 é o ouvinte cada vez mais conectado com a Mix 82,9 FM mesmo.